Quantos tênis de marca valem o tempo que você dedicou jogando bola com seu filho? Quantos videogames modernos valem a educação que você deu? Quantos tocadores de música valem as canções que você embalou sua filha? Quantos celulares da hora valem aquela conversa de incentivo? Quantos relógios de grife valem o tempo que você ficou acordado quando sua menina estava doente? Tudo que você deu não está à venda numa vitrine nem dá pra comprar. Em 2008, dê mais valor ao que realmente importa. BESC. Catarinense de Valor.